Comprar Tibia Coins para ter os melhores itens, tudo isso de forma parcelada, você encontra aqui reidoscoins.com.br O melhor lugar pra você comprar Tibia Coins é no Rei dos Coins, link aqui na descrição. E aí meu querido, tudo bem com você? Estamos aqui pra mais um vídeo do canal e antes de mais nada, se você quer comprar Tibia Coins, cara, clica aqui no link da minha descrição que é do Rei dos Coins. Eles estão com preços imperdíveis, dá uma clicada no link aí e confere, beleza? Dessa vez a gente vai fazer o bestiário do Skunk, sabe Skunk? Jack Tequila. Tem que matar 250, dá 5 pontos de bestiário, tá? A gente, vou recomendar vocês fazer no rápido respawn, então levar Fire Bomb, tá? Eu deixei já tudo marcadinho ali pra vocês e eu vou levar vocês lá no respawn. Como esse vídeo aqui é pra ajudar vocês, caso vocês quiserem vir aqui, tá? De bobeira ali no DP e vir jogar o foguinho aqui, você já sabia no lugar, já dá pra você ir também adiantando, tá? Mas é recomendável fazer no rápido respawn. Onde tá os GPzinho? Joga o fogo, não tem erro, tá? Tem as baleirinhas aqui no mapa, se você quiser marcar, tem que matar os bichinhos, claro, tá? Olha a marcação aqui da árvore. Beleza? Vai reto aqui, ó. Aqui esse bichinho tá bem em cima aqui, tá vendo? Essa árvorezinha aqui, ó. Já é um... Local aí pra você ter ideia onde tá o fogo. Ali, ó. A plantinha amarela na diagonal ali, tá? E aqui embaixo... Aqui embaixo é o seguinte, eu joguei fogo aqui em alguns lugares pra testar. E aonde eu tô aqui, dá certo também, tá? Mas se você... Jogar assim, talvez seja mais rápido pra matar eles, tá bom? E é isso. Não tem mais o que falar do vídeo. É só esperar eles ficarem morrendo agora. Beleza? Espero que você tenha gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto. Se você quer comprar tibia coins, é no Rei dos Coins, beleza? Tamo junto. Um grande abraço. Valeu, é nóis. E fui! Tchau, 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 tchau.